O segundo solado aqui. Olá amigos, vamos a mais uma videoaula. Hoje vou fazer a videoaula da música perfeitinha do Enzo Rabello. Uma música mais atual, uma música mais nova. Mas não é muito difícil tocar, é para pegar legal. Ok? Então vamos à videoaula de hoje. Ok, a videoaula desta música é feita aqui no tom original de Fá Sustenido. Eu nem fiz questão de mudar o tom. Geralmente a gente muda para ficar mais fácil de tocar. Mas como essa aqui é uma música, ela é fácil para tocar, não é difícil. Então deixei ela no mesmo tom. E até porque também todo mundo tem que aprender a praticar o sustenido. Então pode ser aqui mesmo. Então ela é bem fácil. Eu estou usando um ritmo aqui sampleado. Um ritmo sampleado. O tempo que eu estou usando é 117. Mas você pode samplear esse ritmo do seu teclado mesmo. Eu estou aqui com 770. Com 670, né? E o ritmo que eu estou usando está nessa pasta aqui, balada. Balada, né? E aí você dá no P1 aqui. Você vai aqui. Não sei se não dá para ver aqui, né? Mas está... 80SEP balada. Esse aqui é o nome do ritmo, né? Não dá para ver ali, mas... Mas é esse aqui, tá? O tempo que eu estou usando, então, é 117, tá? Então fica fácil de saber. Esse timbre... Esse timbre aqui é fácil de encontrar. Todos os teclados têm, tá? Você vai apertar aqui no string, né? Depende do teclado que for. Todos os teclados geralmente vão ter. Vou apertar o string. Você vai achar o... Está escrito citar. Citar. Tá bom? Nesse aqui, no P4, aqui, né? P4. Aqui está o... Esse som aqui. Citar, ok? Esse som aqui. Fica bem original, ok? Então vamos lá, videoaula aqui, ó. Começa aqui, ó. Citar. 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 E já entra cantando. Ela é bem simples, bem curtinho. A mão esquerda, nós temos aqui o Fá sustenido. O Dó sustenido, eu pego dessa versão para ficar próximo, né? Dá para ver aqui, né? Assim, ó. Essas três teclas aqui. Vai pegar o Si. Si maior, né? E vai pegar também o Ré sustenido menor, que é essa aqui, tá? Começando aqui, então, no Fá sustenido. Dó sustenido. Ré sustenido menor. Si. E aí entra cantando. Ela é uma princesa que não usa coroa. Até botei um piano aqui, né? Mas, enfim. E aí segue, né? Segue tocando ela aí. E a videoaula da segunda parte começa aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aí repete. Agora vem aquele final. Tinha uma passagem rápida E na mão esquerda Nessa parte Foi pro Dó sustenido Aqui é o... Vai no finzinho Aqui não dá pra ver as três teclas aqui O Ré sustenido menor O Si Aí repete o No Fá sustenido Dó sustenido Agora Ré sustenido Dó sustenido Si Ok, termina ali E aí entra cantando novamente Ok? Então aí dá pra pegar legal aqui Ok? Então essa é a videoaula de hoje É a videoaula de hoje É a videoaula de hoje